Alô, alô, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jefferson e hoje começa uma nova série aqui no canal do Alô Ciência e nessa série nós vamos falar sobre tentar linkar cotidiano com ciência, educação e política. Nessa semana, uma matéria apresentada pelo Fantástico apontou que uma quantidade significativa de grandes incêndios que aconteceram no Brasil foram causados por faras em aparelhos de ar-condicionado ou no dimensionamento incorreto da rede elétrica em que esses aparelhos estão ligados. Isso significa que mais aparelhos estão sendo ligados numa casa do que a rede elétrica dessa casa é capaz de suportar, principalmente se tratando de aparelhos de ar-condicionado que são aparelhos com uma alta potência. Com o aumento da temperatura média global, causada principalmente pelas mudanças climáticas e ilhas de calor em grandes cidades, é de esperar que a procura por aparelhos de ar-condicionado também aumente. Segundo o relatório da Agência Internacional de Energia, o aumento do uso do ar-condicionado em casas e escritórios é o fator que mais vai afetar a demanda energética nas próximas três décadas. É estimado que a demanda global de energia gerada por esses aparelhos triplique até o ano de 2050. No caso de países como os Estados Unidos, em que a principal matriz energética é a termoelétrica, isso também pode influenciar nas flutuações de preços da indústria de petróleo e de carvão, por exemplo. No caso do Brasil, onde a matriz energética é hidroelétrica, a maior demanda energética pode influenciar diretamente nas políticas de gestão dos nossos recursos hídricos. De acordo com a matriz energética usada, o aumento da demanda energética vai ter consequências no clima global. Quanto maior as ondas de calor, maior a vontade de deixar o ar-condicionado na temperatura mínima, aumentando o gasto energético e gerando mais impactos relacionados à produção de energia. Além disso, quanto maior a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura do aparelho, maior a potência necessária para respirar o ar, o que aumenta as chances de incêndios caso o sistema elétrico não esteja corretamente dimensionado. É claro que existem outros fatores além do gasto energético que influenciam de maneira até mais intensa as mudanças climáticas, como o processo de urbanização, nossa matriz de transporte, e o processo de fabricação e a tecnologia usada nesses aparelhos, por exemplo. Porém, acho que esse exemplo do ar-condicionado é bem ilustrativo em mostrar como as mudanças climáticas podem interferir na nossa vida cotidiana de uma maneira indireta, modificando nosso padrão de consumo e trazendo novos problemas que não são fáceis de prever. Obrigado. 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 Obrigado.